Amigos Temos Que Ser Amigos Temos Que Ser Para Poder Mudar Mudar de Vida, Mudar a Situação, Mudar a Mente, Mudar o Coração Amizade Sincera Nunca Falha, Pelo Contrário Está Pronta Para Qualquer Parada Difícil De Encontrar Em Nossos Dias, Valorizada Pela Sua Primazia Amigo De Verdade É O Que Se Pode Confiar, É O Que Está Sempre Pronto Para Te Ajudar Uma Palavra Amiga Tem Muito Valor, É Com Elas Que Expressamos Todo Nosso Amor E Só Assim Alguma Coisa Poderá Mudar Quanto Mais Amigos Eu Tiver, Mais Eu Vou Contar Temos Que Ser Temos Que Ser Temos Que Ser Amigos Temos Que Ser Temos Que Ser Amigos Temos Que Ser O amor diminui no coração do homem que não tem Jesus Mesmo assim ainda luto pela amizade Pela paz no mundo, pela liberdade Quantos amigos ainda será que vão morrer Esperando sua ajuda pra sobreviver Quantos amigos ainda será que vão chorar Esperando que você possa perdoar Eu pisei muito na bola, mas me arrependi Só Deus sabe o quanto eu sofri Mas agora tudo isso acabou Tudo em minha vida se modificou Recuperei toda minha dignidade Quando descobri o valor da amizade Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Amigos Temos que ser, temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser, temos que ser Chega mais um lá Nada se compara ao valor de uma amizade Por que? Ou seja em que plano for O que vale é cultivar o amor Tente me entender Amigo é quem segue o seu caminho Mas nunca se esquece de você Temos que ser amigos pra vencer Temos que vencer toda a maldade Vencer a pome e a tristeza A desigualdade Vencer o mal que aflige o nosso país Terceiro mundo nunca mais eu quero ser feliz Acredito de verdade na felicidade Eu quero andar tranquilo na minha cidade Viver o amor e sem demagogia Dividir com meus amigos minha alegria E quando precisar de mim Estarei por perto pronto Pra te receber de braço a vete Esse é o maior de todos os mandamentos Amar ao próximo como a si mesmo Então Não pense que faço isso por obrigação Tudo que faço vem do fundo do coração A verdade não precisa de disfarce Meu nome é Alpiste O rap é minha arte E o meu Deus não está pregado numa cruz Ele ressuscitou Seu nome é Jesus Não me engano nem procuro iludir ninguém E os meus amigos sabem disso como eu também Então Temos que ser Temos que ser Temos que ser amigos Temos que ser 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 amigos Temos que ser 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 Amigo Amigo amigável 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 Amigusic sorry orqueva Temos que ser Ele é meu Deus grandioso Rei da glória Meu amigo Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar Achei um bom amigo Jesus o salvador O escondido dos milhares Para mim Dos vales é o lírio É o forte impediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Levou-me as dores todas As mágoas As mágoas que entreguei Nele tenho firme abrigo Em tentação Deixei por ele tudo E os ídolos queimei Ele faz-me puro e santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Meu Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escondido dos milhares Para mim Come on